Você deve estar acompanhando a respeito do que está acontecendo com esse rap famoso e envolvendo muitos outros cantores das mais diferentes modalidades e está sendo exposto àquilo que pode ter certeza é apenas a pontinha do iceberg. Eu quero estar falando sobre a música como uma frequência. A música é uma frequência. Então, essa frequência associada a uma letra imunda atinge os dois lados ao mesmo tempo. O lado intelectual, o lado humano, que é o papel da letra, e o lado espiritual, a nossa origem. É como se colocasse um veneno lá na origem de uma fonte. Por onde as águas daquela fonte passarem, já estão contaminadas. Então, imagine os males que se apioram quando tem uma letra imunda, que é o que acontece na maioria das canções, das músicas, com uma frequência perversa, maligna. Eu não sei se você sabe, mas a origem da música vem de muito antes da humanidade, vem de Satanás. A origem da música. Ou seja, da perversão, de usar a música para o mal, para a perversão. E essa essência, que é espiritual, ela é uma frequência. E a nossa natureza humana, ela não está blindada, ela não tem defesa. Por isso, muitas vezes, músicas com mensagens ocultas, maléficas, ainda que a mente humana não alcance, não saiba, mas a frequência entra e você se torna atraído, pelo menos aqueles que não têm o Espírito Santo, que é a única blindagem que pode estar protegendo. tudo, né?